Eu fiz questão de fazer essa fala, porque é o seguinte, há muitos anos que a gente vem lutando com muitas dificuldades, com muitos problemas. E hoje, quando eu fui no banco e olhando o meu saldo, eu falei, eu nunca agradeci publicamente o ganho que nós tivemos. E aí eu sentei em casa para fazer uma reflexão, e eu lembrei que quando você começou esse processo, você escreveu lá, vamos juntos recuperar a imagem. E eu vi muitas críticas de pessoas dizendo que você é um idiota, você estava perdendo o seu tempo, e colocava uma frase mal feita que não identificava os problemas de ti. E eu não sou muito de questionar as coisas, eu fiquei pensando assim, se alguém que está no sindicato, e vem de maneira transparente, traz uma ideia, e diz, vamos fazer isso? E se nós não fomos contra a pessoa, se nós concordamos, significa que estamos apoiando a sua ideia. Passou-se o tempo, foi para cá, foi para lá, muita dificuldade, muito problema, e nossos ganhos aumentaram tanto. E essa semana, semana passada, 19, 22, até com apoio do José, de outros aí, nós fomos fazer um trabalho, um assentamento, nós fomos construir um banheiro com uma família, que mora dentro do assentamento, um lugar muito bonito, mas atravessando muita dificuldade. E eu vi a quantidade de coisas que eles estão produzindo, e quando eu perguntei ao técnico da IPL, ele entrou ao técnico da IPL, aqui na Nova Brasilândia, abandonou o escritório, o carro estava encostado, e ele sumiu. Eu falei, o que que dá orientação para vocês? Ele falou, aqui, somos nós. Mas aí, eu conversando com o ex-presidente da associação, ele falou assim, nós temos um trabalho muito ruim. E foi lá que mostrou. Fez uns seis quilômetros, em uma cachoeira, eles canalizaram a água, lá no God Jones, na Nova Brasilândia. E todos eles, hoje, são beneficiados com essa água. Não tem problema de água, porque eles trabalham, o Rio, o Oxinho, e outros que lá tiveram. E eles são gratos a esse pessoal que fizer esse trabalho. Aí me veio a figura do seu trabalho que está fazendo hoje, né? Eu falei, eu acho que eu preciso dizer obrigado ao Oxinho e a todos os indicados de maneira pública. Porque hoje, quando eu fui para casa, eles falaram assim, Bom, será que tem um dinheirinho para nós comprarmos isso, comprarmos isso? Eu falei, tem, até vai sobrar. Porque eu não sou de gastar, eu sou muito controlado. E aí, reporçou mais uma vez em mim essa ideia de ser obrigado publicamente. Por quê? Porque nós tivemos aqui alguns figurantes que saíram aqui, né? Nós tivemos deputados, nós tivemos muitos vereadores em várias regiões, Nós tivemos muitos prefeitos, tá? E tivemos muitos. Mas aí eu pergunto assim, algum deles, algum destes, fez alguma coisa que alcançasse o nosso alerite? De tal maneira que nós pudéssemos ir para casa e dizer para nossos filhos assim, Tudo tranquilo. Está tudo bem. Eu quero falar que é minha. Eu sempre disse que meus filhos estudassem, casado e dois não formaram. Os outros, graças a Deus, estão bem encaminhados, até me treinaram no mestrado. E os outros dois, eu falei, você vai fazer a faculdade, porque eu vou pagar para você. Você vai fazer a faculdade, porque eu vou pagar para você. Quando vocês precisarem, eu não podia fazer isso, mas hoje eu posso, eu vou pagar isso para você. Então, são resultados de trabalhos que alguém levantou a voz. E não é por falta de pessoas que tiveram oportunidade, muitas vezes, de fazer isso. Mas hoje nós temos um que está ao nosso lado, que está aqui. Eu lembro que quando nós tivemos muitas crises, e não foram poucas, onde que estava esse pessoal que não se levantou? Naquela audiência pública que eu não estou lindo, o Regírio se impetitou, se impetitou muito rápido, o meu pensamento, falando do seu trabalho. Então, eu só quero, assim, desejar a todos, em especial a você e a nós, que nós sejamos mais grávidos. Por exemplo, a Assembleia de hoje, nós não temos nenhum motivo para não estar aqui. Não temos nenhum motivo para não estar aqui. O problema nosso era a Olerix? Não é mais. Qual é o nosso problema? Está sendo colocado aqui. Novo Brasileiro é um exemplo para mim. O que é o Chico está falando aqui? Uma coisa que simplesmente abandonou, deve ter que ser um motivo. Não vamos ver que você fica a ninguém, não tiver oportunidade de conversar com ele. Mas os produtores lá estão fazendo um trabalho excelente, fruto de orientação que eles receberam há muito tempo. O gado de leite, estão trabalhando na melhoria do gado de leite, tem a comercialização, está fazendo o que? Tem uma produção controlada para poder atender um período seco. Quer dizer, quem que deu essa orientação? Foi em Bahia. Então, eu concordo com você, com o seu trabalho, naquela frase, que lá está. Vamos juntos recuperar em Bahia. E você é feliz na frase quando você fala assim, vamos juntos. Agora, como você falou, mas liga o pessoal aqui, não estamos. Ela gritava. E outros aqueles que realmente tiveram o seu levite melhorado e que não respondem com o trabalho. Eu estou numa circulação, como eu costumo dizer, que o Pernich é sábio. Mas eu estou no meu nome, liga testemunha disso, eles conversam muito, né? Eu compro o meu horário certinho, porque eu não quero que ninguém diga para mim, como você está me andando bem? Nenhum horário, você é um bom. Eu estou lá de produção. Então, eu gostaria de deixar essa fala, porque quando eu vim de Chaparro, eu vim de Nova Brasilândia, eu tive que sair fora da pista, e eu só não caí num despenhadeiro, que poderia estar sem a possibilidade de ter dígito de promocer, porque realmente o carro, eu tive que tirar da pista, e desceu do asfalto, e eu pensei que poderia controlar o carro, e descobri que não conseguia controlar. O sorte, ele foi, 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 e a esposa começou a gritar, uma senhora que estava no mundo, também começou a gritar, e a gente foi, 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 e não tinha como virar para cá, se virar para cá poderia tomar, e eu tive que ir com ele reto, até chegar embaixo. Conseguimos parar, tranquilo, respirar, tomamos um ar, tinha uma garrafa de água gelada, tomamos um ar, e falamos, não gosta, Deus está conosco. Então, hoje, quando eu vim para cá, eu queria deixar ele estar com essa fala. Muito obrigado, Antinho, Deus abençoe em você, e continue firme nesse trabalho. E é certo que mais gente vão levantar para nós estarmos lá.